Mãozinha lá em cima Mãozinha lá em cima Vestido de saudades vivas Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vão se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se igualar Sentimento ilhar Morto amor da sal Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhar Morto amor da sal Volta a incomodar Mãozinha lá em cima Sentimento ilhado Morto amor da sal Volta a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhar Sentimento ilhado Morto amor da sal Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Obrigado 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 Vem aí Do Goiás pro Brasil Tumbiara Joia de Mateus Vem aí